I'll wait to see your golden smile Feel of a thousand kisses Oh, please stay a while I'll reach up to hold your sunlit face Feels like a handful of silk now I'm in your warm embrace I'm going to go down to the center of the sun I'm going to go down to the center of the sun Go! Go! We'll hold back this sun Look at the front of the sun It's a big deal, man! Look at the entrance to the side of the sun Look at the entrance to the side of the sun Look at the entrance to the side of the sun Now there's another here to go down to the side of the sun Let's take a look Take a look I will go down to the sun Dad was coming down Tu me ajuda a subir depois, se precisar? Bota a sua aqui irmão Não, a sua não dá, acho que não É bom ir lá, é bom ir lá Eu vou descer com a porta lá, nem que não suba depois Mas se você descer eu desce também Não, não Traga a minha dança? Vem pra trás e deixa eu passar Que trilheiro fi Deem uma olhada que lugar mais lindo cara Pode descer? Bora! Depois eu te ajudo a subir Não deixa perder pra lá né, sempre o peso pra dentro Rapaz? Sempre o peso pra dentro, sempre o peso pra dentro Não, descer pra baixo eu tô não sendo ajuda meu irmão Por aí é subir Devagarinho agora, o desce vai por lá ó Cuidado pra tu não perder a perna de lá É isso aí que eu tô pensando Tem uma pedra ali devagarinho aqui Vamos meus amigos Agora cada um sobe com a sua depois Eu vou subir a pé e as armas Olha aqui galera, vou mostrar pra vocês Onde é que foi Olha que lugar nós vamos ficar hoje Gratidão meu Deus Olha só cara, que lugar lindo Olha aí Ei, uma praia só pra nós Uma lagoa só pra nós hoje Rapaz do céu, olha Cara, Deus é maravilhoso demais Olha isso Olha isso galera Olha isso galera Eu estou te amo Se inscreve-se E aí Também Reis Se inscreve-se Se inscreve-se Se inscreve-se montamos nosso acampamento tudo em ordem já e deem uma olhada no acampamento de hoje cara não tá diferenciado negócio na beira de uma lagoa que eu já vou mostrar para vocês carne moída purê de batata arroz e feijão para que mais que isso cara o que que você achou lado ó água muito frio eu vou tomar banho de mesa umedecido não tu vai tomar banho lá hoje nós vamos tomar banho lá na lagoa não vamos deixar prometido para galera aqui então no final do dia nós vamos tomar banho lá na lagoa é eu juro e tá frio tá louco tá frio bom para vocês tem uma ideia eu tô de touca tô com a roupa térmica deve tá agora tipo uns 12 graus assim mas a temperatura de noite baixa lá para uns 5 7 graus tá mas o lenço umedecido não hoje nós vamos nós já prometemos que todo mundo toma aquele lenço e ai fica cheirosinho não mas nós vamos ser diferenciado vamos tomar banho na lagoa hoje cara olha que coisa linda a paisagem de hoje olha a cor dessa água cara olha olha isso não quanto eu sonhei com tudo isso cara eu não tenho como escrever para vocês pois eu tô tirando um sonho do papel e fazendo ele se tornar realidade olha isso olha o nosso acampamento de hoje hoje que lugar magnífico e somente agradecer a deus eu não sei o que falar se não for agradecer a deus obrigado meu deus por eu estar aqui nesse momento realizando esse sonho acampando na beira de uma lagoa e olhem a cor dessa água cara do céu e o nosso acampamento é por aqui bom então bora almoçar como vocês viram senão vou deixar esfriar comida esfriar e bora tirar aquela dorzinho da barriga e matar o que tá nos matando é não é a fome ou então se é um monte que hora agora deve ser as duas e meia da tarde é por aí e bora lá e pensa no prato não é no prate no pratão e ainda tem mais lá nas panelas meu deus do céu a almoçar com uma vista dessa não tem preço que pague e bora lavar louça então barriga cheia pensa no almoço gostoso então agora vamos aproveitar aqui da bola a água da lagoa para lavar louça acho que não vai prejudicar em nada pois é só o reto de serrão arroz tá tudo certo olha aí e dei uma olhada nessa paisagem cara lá no fundo atrás dessa montanha aqui ó espero que vocês conseguem ver no vídeo tem uma montanha toda levada cara que coisa mais linda e olha isso não se encontra ninguém aqui e aí 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 e como se já não bastasse depois de toda a comilança um cafezinho com leite ainda cara e de sobremesa e isso depois ter comido um pêssego ainda não e mais as bolachinha ainda terminamos de almoçar agora cinco horas da tarde vou falar um negócio de seis nós prometeu que é tomar banho a banho nós não estamos indo o maluco já tá frio aqui fora ela tá louco tem que ser doente tem que ser doente eu já tô com frio imagina a hora que entrar na água tá mas não tem que ser saboar tá claro falando em saboar aqui ó ó o cara que tem o cara que toma bastante banho ele tem sabonete prático né olha só tudo certo quando a mulher começa a mandar o marido uma boa e você já imagina né o papo a gente pega no canal essa aqui é que nem chunga dale dale como é que é dale vamos vamos pra água vamos tomar banho vocês vão conferir com nós tá frio né cara vale dale brinho psicológico brinho psicológico cê tá doido amigão pra vocês terem uma ideia eu comentei que lá atrás tem uma montanha nevada então vocês imaginem só dale não que dale vou dale mesmo vou dale e me tira aqui a boca não vou ali eu sou um mendecido cara ali eu sou um mendecido Vai, pega isso aí cara, eu vou entrar, se você quer filmar, dá logo Não, dá logo Tá doente Dale, já passou o frio já Ah sim, então então O Zoom não pega na compra O cara deu uma montanha com o Nero lá em cima Ei, ei Eu tô cheirando, cara, ó Eu tô cheirando, cara Ô, qual é a temperatura que tá hoje? Vai, homem, tá 28 graus Aquela neve lá é o quê? Vai, homem, tá 28 graus Vamo, vamo, vamo Vai, vamos Vai, vamos Vai, vamos Vai, vamos Vai, vamos Vai, vai Vai, vai Vai, vai O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, atenção. Eu nasci em São Norbertas, mas eu sou de tudo sul, capital da pimenta vermelha. A minha esposa, o pessoal comenta muito no meu canal, ai, eu tomo mulher, eu tomo mulher. Cara, ela não gosta. Eu ainda acho que essa mulher deve alguma coisa pra justiça. Ela não aparece, cara. Ela não gosta, ela não gosta. Então a gente respeita. Mas uma vantagem, tipo, que ela não se importa, né? Ela só não gosta de aparecer, mas não se importa com nada de gravar e tal, né? Não. Ela fica só, às vezes, assim, porque sempre quando eu boto uma foto, um vídeo, as gregas comentam, ai, que gato. Ô, fala aí, peripano, vocês estão indo pra onde? Pro Chuaia? Eu não sei. Cara, ó, eu saí, eu entrei no Chile já, Santiago, Chile, desci um pouco do Chile e vim pra cá. A minha intenção era rodar a carretera austral. Porém, já deu uns pepino na moto e o Chile é uma cidade muito cara, vamos ser realistas. Pra nós brasileiros é muito cara, muito cara. E a Argentina hoje, pra nós brasileiros, é muito barata. Tá mais em conta. É, mais em conta. Não que seja barata, ela tá em conta. Comparando com o Chile, é a metade. Então, se você pensar por onde eu vou, eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei o coração de Chile, que eu gostaria de fazer toda a carretera austral, que é um sonho, já faz muitos anos. E o Chuaia, no caso, só que aí, cara, juntar as duas, não sei. Pra ser sincero, eu não sei pra onde eu vou. Mas o mais legal é que a gente se encontrou aleatório num posto de combustível e hoje estamos aqui comemorando. Cara, é um posto que eu tinha gasolina pra seguir, viagem, eu tinha gasolina. Não tava cansado, eu olhei, ah, um posto. Ah, vou pra você, sei que aqui na Argentina é complicado. E não era o IPF, não fazendo propaganda, mas, né, ah, não conheci. Ah, eu entrei, eu entrei, eu olhei, assim, um bicho velho. Porra, bicho velho. Que isso é? Cheguei, sem mais grão. Conheci só por quê? Por, né, por rede social, mas tá aí. O que que acontece? Eu tava parado num posto, descansando, respondendo os comentários das redes sociais, tudo. Do nada encontrou, encostou o pé de pano e a Sônia, a esposa dele. Aí se conhecemos pessoalmente, só se conheci nas redes sociais, comecei a conversar. E resolvemos passar um dia ou dois juntos aí. E viemos parar aqui hoje, na beira da lagoa, como vocês viram. E estamos descansando, curtindo. Amanhã ou depois a gente volta pra estrada. E boa rodagem. Amanhã ou depois, ou depois de amanhã. Ou depois de amanhã, amanhã. Porque, cara, é que lugar. Top, então bora comer. Que pena que é a água gelada, né? É, deu um pouco. E depois de ter proseado bastante, temos dentro da barraca. Nossos amigos ali do lado estão lutando, pois montaram a barraca e ensinando uns tocos ali. Foram encher o colchão, não deu muito boa. Olha só, desenvolvi uma nova técnica aqui. Embaixo tá a nossa colchonete. E como eu sempre viajo com a rede junto, coloquei a rede aqui pra fazer de lençol. E ela ajuda a esquentar também. E no mais, era isso. Trouxemos tudo aí pra dentro, a bagunça. Boa noite. Olha só. Bora dormir. Dez e meia da noite. Boa noite, vizinho. Boa noite. Valeu galera, um abração pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.